Olá, meu nome é Valdirene Aparecida, trabalho no Terminal Luiz Bortoloso, aqui no Bicicletário de Osasco. Por mês, nós recebemos aqui em torno de 1.200 bicicletas. O cadastro é feito de segunda a sexta, das 7 às 17. É necessário apresentar cópia do RG, cópia do comprovante de residência. O bicicletário fica aberto de segunda a domingo, das 4 horas da manhã às 23 horas.